Se você não se importa mais, tanta realidade, se tudo tanto faz, nada tem finalidade, então Pra que viver comigo? Eu não vou ficar pra ver nossa ponte incendiada, nossa igreja destruída, nossa estrada rachada Pela grande esposão, o que pode acontecer em nosso abrigo? Olhei pra uma olhada e não gostei do que vi Sonhos são como deuses, quando não se agreditam e deixam de resistir Lutei por sua alma, mas admito o que perdi O que perdi Admito Agora vou me perder, nesse planeta conhecido Intuir novos mistérios que ficaram escondidos Aquelas palavras marcadas na sua carta de adeus Meu povo vai sobreviver, desde estando ferido, e até na hora de morrer, eu não vou me dar por vencido Porque sei que meus perdões vão estar bem amados dos teus E não gostei do que vi Sonhos são como deuses, quando não se agredita neles, deixam de resistir Jurei por sua alma, mas admito o que perdi 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 Obrigado.